Se você quer conhecer um destino para se sentir no paraíso sem precisar sair do Brasil, esse é o destino perfeito para quem quer relaxar, se aventurar em trilhas, mergulhos ou snorkeling, aproveitando ao máximo tudo o que a natureza tem a oferecer. No vídeo de hoje você vai conhecer um dos lugares mais paradisíacos e cobiçados do nosso Brasil. Você está no Partiu de Férias, o canal de viagens mais informativo do YouTube. E hoje é dia de conhecermos Ilha Grande. E aí, partiu? Ilha Grande é uma ilha no estado brasileiro do Rio de Janeiro, rodeada de praias e coberta pela Mata Atlântica. É a maior ilha do estado do Rio de Janeiro e a sexta maior ilha marítima do Brasil. Possui uma área de 193 quilômetros quadrados, com relevo acidentado e montanhoso. As costas da ilha são recortadas por inúmeras penínsulas e enceadas, formando várias praias. Como chegar à Ilha Grande? O acesso à Ilha Grande só pode ser alcançado de barco. Não há outra forma de locomoção, pois não tem aeroportos no local e a entrada de automóveis não é permitida na ilha. Em Ilha Grande, há três rotas principais para embarcação, Mangaratiba, Conceição de Jacareí e Angra dos Reis. Sendo o de Mangaratiba o mais próximo da capital, Rio de Janeiro. Sendo a rota mais próxima para quem vier pelos aeroportos do Santos Dumont, Galeão ou pela rodoviária Novo Rio. Tendo o trajeto de barco mais longo e apenas uma opção de horário por dia. Por isso, o recomendado é ir à Conceição de Jacareí, para aqueles que procuram ou preferem um trajeto mais curto. Possuindo também muitas opções de horários. Angra dos Reis também oferece diversos barcos e é um local recomendado para quem chega de Paraty e de São Paulo. Em qualquer um dos três pontos de embarque tem estacionamento. As empresas de barco geralmente tem convênio e te direcionam para algum. A diária é entre 20 e 30 reais em baixa temporada. Vale informar também que independente da sua escolha de embarque, o transporte terrestre só leva até essas regiões. Agora caso você queira um transfer privativo, há ofertas a partir do Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Cabo Frio e de outras cidades do estado. Em média, uma viagem de barco até a ilha varia de duração entre 15 minutos e 1 hora e meia. Tudo vai depender da rota e do tipo de embarcação escolhida. Melhor época para ir para a Ilha Grande De abril a junho é uma época perfeita para visitar Ilha Grande. As chances de chuva são menores, temperaturas amenas e menos viajantes. Além de preços mais em conta, por ser baixa temporada, ou seja, várias vantagens. A alta temporada na Ilha Grande vai de dezembro até a Semana Santa, além de todos os feriados prolongados. Apesar do alto índice de chuvas, os meses de verão atraem um grande número de turistas. Além dos dias serem mais quentes, o período também marca as férias escolares. Ou seja, se quiser viajar no verão, prepare-se para encontrar a ilha bem mais cheia e os preços de hospedagem bem mais salgados. Quanto tempo ficar em Ilha Grande O tempo ideal são 4 dias, especialmente para quem ainda não conhece a ilha. Em 4 dias você consegue fazer todos os principais passeios. O mínimo para curtir o melhor da Ilha Grande são 3 dias inteiros. Um final de semana até dá, mas saiba que será bem corrido. Algo que vale a pena fazer é a dobradinha Ilha Grande e Paraty. Cerca de 1 hora e meia separa o Porto da Conceição de Jacareí de Paraty. Então já anota aí essa dica. A propósito, aqui no canal tem um vídeo completo sobre Paraty. Eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição desse vídeo para você ver depois desse. Passeios em Ilha Grande Tem duas formas de visitar as praias. Caminhando por trilhas ou através de passeios marítimos. Os barcos e lanches são a maneira mais prática e rápida de visitar as praias da região. Os passeios duram o dia todo, saindo bem cedinho e voltando após o pôr do sol. Os valores dos passeios de barco giram entre 100 e 200 reais, dependendo da temporada. Agora se liga aí nos principais pontos turísticos de Ilha Grande. Lagoa Azul e Lagoa Verde Dois pontos turísticos imperdíveis de Ilha Grande são a Lagoa Azul e a Lagoa Verde. A Azul não é bem uma lagoa, mas na verdade uma piscina natural cercada por pequenas ilhas. O lugar é lindo demais, com águas cristalinas e tranquilas, além de uma infinidade de peixinhos coloridos, tartarugas marinhas e vários outros animais. Já a Lagoa Verde é perfeita para a prática de snorkeling. A visibilidade da água lá impressiona. E aí, tá gostando do vídeo? Ah não, não, peraí, peraí. Até agora você não deixou seu like, não se inscreveu no canal? Aqui toda semana tem um vídeo novinho especialmente pra você. Praia de Lopes Mendes Muita gente considera essa como a praia mais bonita de Ilha Grande. O lugar não tem estrutura, então lembre-se de levar o seu lanchinho e sua água. Lá é o ponte do surf em Ilha Grande, Praia do Aventureiro. Quer uma praia com uma paisagem paradisíaca? Pois então não deixe de conferir a Praia do Aventureiro, que é um dos cartões postais mais famosos de Ilha Grande. Por ficar em uma área de proteção ambiental, a praia não tem muita estrutura. A propósito, é lá que fica o famoso coqueiro deitado. Mas aqui vai um aviso importante. Como a praia fica em mar aberto, não é qualquer barco que chega lá não. E se você costuma enjoar em passeios de barco, lembre-se de tomar um remédio antes. A depender da maré, o barco para afastado da areia. E pode ser que você precise chegar à praia nadando. E caso as condições climáticas não sejam favoráveis, o passeio de barco até essa praia pode nem acontecer. Praia de Dois Rios A praia tem um rio em cada ponta, que desagam no mar. A ideia é tentar ir nos dois rios, para escolher o que mais lhe agrada. Trilhas em Ilha Grande Pra quem gosta de se aventurar em trilhas, Ilha Grande tem várias opções de trilhas e trekking. Afinal, são 100 quilômetros de trilhas. Cachoeira e Praia da Feiticeira Tá pensando que Ilha Grande é só praia? Nada disso. A Cachoeira da Feiticeira é a mais famosa da ilha. Pra chegar até lá, basta fazer uma trilha de 1 hora e meia a partir da Vila do Abraão. E depois de conhecê-la, você poderá seguir o caminho por mais meia hora até chegar na Praia da Feiticeira. Como você já terá feito uma boa caminhada até lá, uma opção de volta é voltar de barco. Os barqueiros não costumam cobrar muito caro para retornar até a vila. Mergulho Caso você curta mergulhar ou queira ter essa experiência pela primeira vez, Ilha Grande tem pontos de mergulhos incríveis. Passeio Volta Ilha Quem vai pela primeira vez é quase que certo que fará esse passeio. Ele te dará uma visão panorâmica da ilha. Inclui em paradas nos principais pontos turísticos. Passeio Super Sul Esse passeio passa por lugares de difícil acesso, como Dois Rios e Lopes Mendes. Além disso, passa por outros pontos de paradas sensacionais. Passeio Ilhas Paradisíacas Esse passeio faz uso ao nome que tem. As pequenas ilhas por onde ele percorre são incríveis E você se sentirá no paraíso passando pelas Ilhas Botinas Cataguases Praia do Dentista Por fim, há ainda o passeio Meia Volta Ilha Que é um passeio pra quem já fez os tradicionais, mas ainda tem tempo pra passar na ilha Viu só como Ilha Grande não tem grandeza apenas no nome? Ela realmente oferece muitas opções pra quem procura estar em contato com a natureza Ao todo são 113 praias de variados tamanhos e características Você com certeza não vai se arrepender de escolher Ilha Grande como seu próximo destino de viagem Tá pensando que acabou? Continua aí comigo que ainda tem muita coisa legal pra eu te mostrar Se você tá gostando do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal Porque aqui toda semana tem um vídeo novo especialmente pra você A grande sacada é escolher a sua hospedagem em função das praias que deseja visitar Afinal, a ilha é bastante extensa Mas uma coisa eu tenho que te dizer Você só vai realmente sentir a experiência completa de viver Ilha Grande Somente se você se hospedar por lá É bem verdade que a ideia de ficar hospedado em Angra dos Reis Com toda a infraestrutura que a cidade pode oferecer Pode parecer a melhor opção Mas lembre-se de considerar que se você ficar em Angra Você vai precisar ficar se deslocando pra Ilha Grande e voltando Sempre ao final do dia O que pode acabar te fazer perder um tempo precioso Outra vantagem de ficar hospedado na própria Ilha Grande É poder apreciar a encantadora noite estrelada Ao som da bela natureza local Então se você decidir ficar hospedado na Ilha Grande Você precisa saber que os dois principais lugares onde os turistas ficam mais hospedados É a Vila do Abraão e a Enseada de Arasatiba A Vila do Abraão é mais voltada para o turismo Tanto é que no local está a maior parte das hospedagens Restaurantes, comércios e empresas de turismo O vilarejo, que tem aproximadamente 3 mil habitantes Concentra a maior parte da infraestrutura da ilha Além de ter um serviço de barcas Que liga diariamente a Vila do Abraão Com Angra dos Reis e Mangaratiba no continente Não espere hospedagens luxuosas ou resorts all inclusive Lá as pousadas são simplesmente aconchegantes E com o clima rústico da ilha Uma ou outra vai oferecer piscina ou vista para o mar Se você escolher ficar numa região mais sossegada Uma boa opção é a Enseada de Arasatiba Lá também chega transportes marítimos vindos de Angra dos Reis Tem um pouco menos de pousadas que na Vila do Abraão E você precisa saber que lá também não tem muitas atrações Lá é um lugar mesmo para relaxar Se você quer ter um pouco mais de vida noturna Vale mesmo a pena optar pela Vila do Abraão O que comer em Ilha Grande A gastronomia e a culinária da região não deixa a desejar em nada O prato típico da Ilha Grande é o peixe com banana E os frutos do mar frescos você encontra com muita facilidade em toda parte Exemplos de pratos para comer quando você estiver por lá São caldeiradas, moquecas, risotos, o popular peixe frito O peixe à brasileira, entre outros Mas é claro que não é só frutos do mar não A culinária tradicional brasileira também está bem presente na ilha Com carnes bovinas, aves, saladas, massas, pizzas, entre outros O que levar para a Ilha Grande? Leve dinheiro A maior parte dos estabelecimentos aceitam cartão Mas saque uma quantia em dinheiro no continente e leve com você Não vacile nos lanchinhos Alguns passeios duram o dia todo Então é sempre bom levar um lanchinho para quando bater aquela fome A dica é comprar esses snacks antes da viagem Ainda no continente Pois lá na ilha as opções de mercado são bastante limitadas E algumas vezes um pouco mais caras Não contem muito com a internet local Principalmente quando a ilha está muito cheia Leve o seu snorkel Se você tiver snorkel, leve o seu Garanto que você usará muito por lá Então por que já não levar, não é mesmo? O repelente será o seu melhor amigo na ilha É isso mesmo Já vá prevenido contra mosquitos e pernilongos Evite malas de rodinha O percurso do porto na Vila do Abraão até as pousadas é de terra batida Portanto, pense bem nisso quando estiver preparando a sua mala Dificilmente você vai precisar de guarda-sol e cadeira de praia por lá Não se use esses acessórios nas praias de Ilha Grande Então carregá-los só vai te atrapalhar Aproveite tudo que a ilha tem a te oferecer Inclusive as sombras naturais E aí, Ilha Grande é ou não é um paraíso? Comenta aí embaixo qual seria o primeiro desses lugares que eu te mostrei Que você iria visitar em Ilha Grande E se esse vídeo te ajudou de alguma forma Deixe seu like Quer continuar acompanhando outros conteúdos como esse? Basta se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Porque aqui toda semana sempre tem um vídeo novinho especialmente pra você Lembra que tem um vídeo de Paraty aqui te esperando Segue o Partido de Férias lá no Instagram E eu te espero no próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau!